Meus amigos, hoje eu vou montar o melhor narguilha do mundo! Cala a mão! Cala a mão! Ih, mano, olha o tanto de gente que está tendo aqui hoje! Eu sou o melhor do mundo! Eu nunca vi esse narguilha de olimpi, mano! É, mano, sabe por quê? Hoje tem uma surpresa! Ah, sai fora, você não quer o narguilha de olimpi! Você, 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 você! Você vai montar aqui pra você todo dia, entendeu? Mano, nunca montou o narguilha de sua vida! Agora eu não vou montar mesmo! Nunca montou, nunca montou! Vai lá, eu aqui! Vai então! Aí, vai lá, pega aí, Léo! Vai, agora começou uma briga, vai! Já começou no tapa! Vai, Léo! Nossa senhora, apanhou! Tomou na cara! Meu Deus do céu, briga de viado! Vem! Vem! Tá parecendo de escola, briga de escola, é? Hum, hum, hum! Olha lá, Léo, vai! O bagulho vai ser o seguinte hoje, rapaziada! O narguilha! Não, não tem... Olha lá! É o Léo que manda aqui, o Léo que manda! É! Aí, já começou outra briga! Eu tô líder! Viu? Isso é líder! Isso é líder! Tomou! Eu vou bezer vocês! Já apanhou! Ó, o patrão aqui, que é o Renato, tá pedindo todo strong pro líder! Mas eu... Eu pedi pro líder! Eu sou capitão de... Cala a boca! De novo a cena começa! Não! Renato tá revoltado! Mano, o bagulho vai ser o seguinte, eu vou fazer uma surpresa pra vocês! Tá bom, todo strong, um strong normal e um strong com fight! Deixa eu falar o que eu tenho que fazer aqui! Não, vai ser bem gostoso! Não, vai ser bem gostoso! Mas... O narguilha vai ser o perfeito! Vai ser o narguilha mais bonito que eu já ouviu na sua vida! É o que eu vou falar! Tá bom! Rapaziada, tem uma surpresa tão legal, mano! E o que vocês acham? Não, cara, é isso do meio! O que vocês acham de um cara que usa cueca dos rostos? É! É! Eu vou usar do Léo, se foda! Ué? Você usa? Tu é ou não? Não! Devolve aí! É! Mano, o bagulho é o seguinte, deixa eu falar o que eu vou fazer aqui! O bagulho vai ser nervoso! Os narguilha, vocês estão ligados rapaziada, que é os narguilha da ZOMO convencional! Normalzinho! Só que mano, eu tenho uma parada secreta que o narguilha vai ficar muito louco, velho! Na moral, tem um gostinho de menta no finalzinho! E a água rapaziada, fica verde! Tipo galáxia, tá ligado? Mano, o bagulho é nervoso, James! Ó, eu acho que você já deve ter visto isso em um vídeo na internet, ou tipo no Instagram! Mano, é gringo! Eu tive que importar esse negocinho! É um pozinho rapaziada, que deixa a água verde galáxia! Mano, eu vou montar todos os rostos aqui, do jeito que meus amigos querem! E eu vou montar o melhor rostos da vida deles, e o narguilha mais bonito da vida deles! Até porque, como vocês já viram rapaziada, a gente tá tipo num lago no meio do mato, numa casa da árvore! Mano, num lagão bem bonito! E tipo assim, eu sou responsável por montar os narguilhas top! Mano, vocês viram? A gente vindo de jet ski, a gente fez uma viagem até essa ilha! Mano, bem da hora! O Boquinho tá fazendo churrasco! Eu tô montando narguilha! O Thiago quer dar um rolê de jet! O Renato comprou um jet ski novo, queria dar um rolê! Então mano, a gente fez um rolezão! E veio pra cá! Aqui chama a Ilha do Pneu, mano! É bem longe! Mano, tá muita zoeira, tá ligado? Só que velho, como vocês já viram na thumb, o narguilha vai ser incrível! É um verde galáxia! Mano, a coisa mais bonita, de verdade, é o narguilha mais bonito que vocês vão ver na sua vida! E vai ser muito da hora montar aqui hoje, porque a gente tá tipo, no rio, tá na floresta, tá numa casa da árvore, tá tendo churrasco com amigos, tá ligado? Então mano, vai ser bem da hora! Eu espero que vocês gostem mano, porque o bagulho vai ser nervoso! Coronado é? Mundão! Meus amigos, o bagulho é o seguinte! Mano, os narguilhas estão todos aqui rapaziada! Qual é o meu? Qual é o meu? Esse aqui, deixa eu dar uma tirada pra você! Não é o seu, esse aqui é... Esse aqui é o do Renato! Esse aqui é o do Renato! Esse aqui é o meu! Espera aí, ô James! Duvido! Duvido! Ele sabe qual coisa! Hum, é pera! Adriane! Acerta! 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 Adriane! 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 É manga! Mano, é manga, é manga! É manga? É gelo, eu nem comido! É manga, sabe pera! Joga esse aqui pra cabocinha? Joga não! Dá, dá, dá o... O ingrediente secreto! É isso! É o pó da bruxa! Valeu! Rapaziada! Agora o bagulho vai ser o seguinte mano! Coloca... Preste muita atenção rapaziada! Calma! Agora é sério gente, isso aqui é o... Calma jovem! Calma jovem! O bico do bagulho! Caralho! Que bico! Que bico que é percreto! O bico dali! Caralho! Olha o bico aqui! Calma Renato! Tá emocionado! Tá emocionado! Mano, ó... Esse bico... Deixa eu falar aí que a gente tem que ficar na boca aqui! Mas é que ele não tem bico! Calma, calma! E é o meu Rocha! Olha o bico aqui ó! Calma! Não chama bico, chama Down Stim! Nossa! Ohhhh! Ele tá... Regressa! 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 Adriane! 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 Mano, ó! O pôde de mexer no cachorro! Olha o mágico! Olha o mágico! Olha o mágico! Olha o mágico! Um! Vixe! Lodo! Dois! 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 Que fulence viado! Não, fica vendo! Viado, não tem bico viado! Mexe, 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 mexe! Uou! Olha a galáxia que virou o Rocha... Ah, o vaso né? Viado, mas não tem bico ainda, mano! Calma, Renato! Vai colocar o bico! Vai pôr o bico em cima ali! Aqui ó! Aqui ó! Esse aqui é o meu! Não tem bico! Não tem bico! Você não tá falando que não tem bico! Não tem bico! Que pariu! Quero bico! Fale peixe de bico aqui! Hein? Ó! Eu vou colocar, rapaziada, em grande secreto, em todos os narguiles do vidro! E todos os narguiles vai ficar com a água verde, mano! Olha aquele lá como ficou, velho! Parecendo água de bajita! Ah, sai fora aí! Vai tomar no cu de pé treino aí, ó! Se fuder! Não tem pé treino aqui não! Vou jogar três! Os caras falam! Vou jogar três! Ó! Olha isso! Ó! Fica vendo! Tem bico! É o que eu falei! Eu tô falando desde agora! Bombadão fedoreto! Quer pegar a carne lá! Ó! Rapaziada do céu! Ó! Olha isso, mano! Olha isso aqui, mano! É! Que bonito, velho! Eu falei do bico, caralho! Até agora! Ó! Não! Eu vou fumar nesse vídeo! Você aqui não grava vídeo com o bico! Sai daqui! Por quê, meu parceiro? Tem bico sim! Tem bico! O que é o seu, Léo? Trouxeiro! O que é bico? As três partes de cima, onde vai o Rocha? Tá ali, ó! Tá ali, ó! É! Calma! O bico tem, gente! Esse que é o bico? Esse tá mais preocupado com o bico! Que porra é bico? O Rocha tá com o Léo! Dá o meu aqui! Isso aqui é um bico! Isso aqui é um prato, seu idiota! Calma, mano! Esse aqui é o bico que tá faltando aqui, ó! Tá ali, ó! Tá ali, o bico! Por isso que eu não fumo isso! Pega ali! Pega ali! Ah! Vou pegar com a mãozinha aqui! Renato, você gostou da água do vaso? É hermoso, né? Dá gosto? Dá gosto! De medo! Dá pra escavar o dente com isso! Mano, olha que louco, velho! Ai, credo! De verdade, mano! A água fica verdinha! Essa aqui eu coloquei só duas! É uma galáxia mesmo, né? Várias presas, né? É pelo... Do que que é isso aqui, ó! Do que que é esse? Ué? E esse aqui? Olha lá, olha lá! Aqui, ó! O bico chegou! É! O bico, menino! O meu já tem um bico já! Borracha queimada! Ainda! Saiu carne! Mano, eu quero... Saiu carne! Mano, eu quero... Mano, eu vou... O meu amigo gosta mais de... Eu vou... Eu vou... Eu vou ter alterado hoje, né? Mano, tá! Não, eu vou falar uma coisa pra você! Deixa eu colocar água verde nesse aqui, Ti! Ah! Pra quê, pai? Porque vai ficar gostoso! Segura aqui, segura aqui! Eu quero ir lá pro filho fumar a carne do que comer o nargui... Não, pera! Pode pôr! Adriane! 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 Personalizando nargui! Ó, é o seguinte, fui influenciado aqui pelos meus amigos, viu? Por você mesmo! Coloca dois, coloca dois! Você tem que ter amizades boas, sabe? Isso! A pessoa que coloca... Que incrível, mano! Nossa, que incrível! A pessoa que coloca é que vai fumar! Olha isso, mano! Não, eu sou dele! Você é o seu! Adriane! 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 Olha ali, mano! Olha como mexe! É bonito, mano! Parece aquela pintura do... Do Dranard da Vinci, né? Mona Lisa! Olha que louco, rapaziada! Fica perolizado! Cara! De verdade, velho! Fica o narguile mais da hora da vida de vocês, mano! Glow! Glow! Você encontra na PKHooka! Isso! Eu tô fazendo a propaganda! A propaganda! Boa! Adriane! Adriane! É porque a minha mãe não gosta, né? Isso, isso! Aí vocês ficam enchendo o saco dela! Aham! Rapaziada! Mano, olha como ficou bem bonito os narguiles com... A fumaça sai verde, né? Essa zoeira que vocês fazem, tipo, da minha mãe, muita gente se identifica, né, mano? Sim! Porque tem muita mãe que não gosta que não queria fumar narguile! Olha a fumaça sai verde também! Sai! Ideia! Fuma pra você ver! Respeita? Lógico! Eu também respeito a minha! Minha mãe gosta que eu fumo meu tudo! Olha o Thiago! Thiagozinho! Me dá essa mangueirinha! Vai queimar o roche! Que isso? Tem que encarvão! Lógico que eu coloco ele aqui, ó! Colocou já! Colocou já! Vamos fazer um bombado fedonente aqui, ó! Obrigado, Brenão! Aqui, ó! Não chama ele de bombardão fedonente, não! É, é isso! Mas é um elogio legal! Filha da mãe! Come a minha carne! Isso tá você! Olha! Dentro da boca dele desclamado! Gulosão! Nossa! Que eu pego o outro! Pega, Dani! Pode pegar? Já me roubaram uma vez mesmo! Não, porque ela tá pegando com a consciência que eu tô deixando! Posso pegar uma carne? Não! Ah, viagem! Ah, não! Ah, fiquei só com uma! Ô, Breno! Olha lá, ó! Eles comeram tudo, mano! Ah, mano! Você desceu, viado! Não, mano! Só deixei a Dani! Quem comeu? Ah, viado! Ah, mano! Ah, viado! Ah, viado! Ah, viado! Ah, eu vou fumar aí! É por isso que eu não gosto de almoçar, só! Oi! Curou o... Não! Ah, louco! Cês tão zoando, mano! Ah, mano! Foi sem querer, eu vi, mano! É por isso que cês falam, mano! Grava um vídeo diferente! Renato! Por que eu tô cansado? Mano, cês falam assim, grava um vídeo diferente! Um vídeo na praia, um vídeo no sítio, um vídeo na ilha! Com a bananinha! Com coisa diferente com seus amigos aí, ó! Não dá, mano! Ninguém se comporta! Eles não têm maturidade pra se comportar! Tá ligado? Não sei por que essa briga toda! Tem mais gente chegando, moleque! É mesmo! Eu adoro a segunda, né? Tomara que chegue um barco cheio de novinha! Que me feio! Não! Esse aqui é meu, tio! Nó, acho que não, parceiro! Esse aqui é meu tio! Ô, James, fala! Cê se vira! Não! Eu quero o A de algum! Esse aqui é o A desse! O Teco tá pegando! Esse aqui é bom! Esse aqui é o meu! Qual que é a diferença? Esse aí é de menta! Ô, pai! Ti, não fui eu! Esse aqui eu mantei! Mentira, cara! Tá vendo, rapaziada? Tem que brigar com os parceiros, mano! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui, como tem três, aparece mais, ó! Ficou bonito, hein, mano! Ficou bonito, né? É verdade! Olha lá o vaso, então! Não, sai fora! Tô brigando com o Tiago até agora por causa do Swarguiri Gui! Tá vendo? Tá vendo? Mano, que da hora, velho! Tiago, você tá bem, mano? Eu não, velho! Tava aqui na cabeça e caiu! Puxa o seu Ti pra me ver a sua vaso! Não, não, não! Agora eu não quero! Não quero não! Água do Tietê! Que coisão, viado! Vai! Vai! Ah, não, viado! Vai direito, viado! Todo mundo quer ver! Aí, ó! Vai lá, lá, lá! Aí, ó! Olha como fica louco, viado do céu! Só existe verde, não? Não, tem várias cores! Tipo quais? Tipo, mano, tem rosa, tem azul, tem verde, tem... Tem que comprar rosa! Tem que comprar rosa! Tem gosto de chiclete, a vermelha é de morango! Isso! E a verde tem gosto de menta! E a transparente tem gosto de água! O cara que inventou isso aqui, o cara é inteligente! É um gênio, mano! É um gênio! Mas ele foi o primeiro! É mesmo, é mesmo, é mesmo! É um pó! Hã? Um pó carolizado! Mano! Alguém tira o narguilho do Thiago, mano? Ele tá com problema! O narguilho que eu nem tirar é a bebida! Eu não bebi nada! Num golinho! Tô brincando! Eu não quero beber! Ah, não! Ah, Breno! Oh, Dani! Dani do céu! Dani! Oh, louco, Dani! Ah, Dani! Oh, Dani! Oh, oh! Ah, não! Ah, não! Pelo amor de Deus! Olha, aqui... A Dani falou que tava cuidando de vento! É mesmo, Dani! Como assim? Ah, não! Pelo amor de Deus! Olha! Olha! Que era só pro monarguilho de boa! É muito bom! Tentei praresti, né? Tentei pra sempre... Tentei por estar com a parede! Tentei em verão de sua place! Tentei em verão de sua vida! Tentei em verão... Mano, tudinho finalizado aqui, mano, a Arguile foi nervosa, a tarde foi nervosa, agora a gente já está desmontando tudo para poder ir embora para casa, mano, que dia incrível, de verdade, andei muito de jet, como vocês viram aí, mano, foi incrível, de verdade, foi nervoso hoje, meus amigos experimentaram o Narguile diferenciado, mano, olha essa água, gostou, mano, do dia de hoje, Linho? Hã? A água parece o rio? Que cuzão, mano, trouxe o bagulho nervoso, inédito meus amigos experimentar e ele falar que minha água do rio. Tronadão, foi nervoso ou não foi? Vamos fazer o acampamento agora? Vamos. Dá uma apertadinha desse rochê que está caindo. Deixa eu apertar aqui. Boa. Boa, moleque. Valeu, mano. Mano, olha aqui essa água, mano, foi top demais, mano, o dia de hoje foi da hora. Tiagão? Mano, me diverti. Gostou? Nossa. E a águazinha verde? Fome churrasco, fome em Narguile, isso é louco. Foi da hora, né, mano? Dia diferente, né, mano? Agora ela vai pra casa, pegar uma piscina com uma narguile e comprar mais uma cervejinha. Mano, partiu, véi. Mano, então é isso, rapaziada, vamos todo mundo embora. Gostado do Narguile diferenciado? Renan, sua mãe vai dar a lágrima. Ah, adorei, mano, dá um gostinho assim, meio diferenciado, um gosto meio apimentado com um pouco de menta. É mesmo, é mesmo, peguei do rio. Tô zoando, nem bebei, bebi não, nem bebeu. Mano, vamos embora, tamo armando os acampamentos aqui. Véi, o bagulho hoje o dia foi da hora. Gostou do Narguile diferenciado, Jamie? Tô nervoso, parece que vem com bojimenta, véi. É mesmo, véi. Ó, nervoso, é mesmo. É mesmo, é mesmo, valeu, Gabi. Mano, todo mundo, a gente passou um dia muito divertido num dia, tipo, muito diferente, tá ligado? E eu trouxe uma coisa diferente, mano, que foi tipo a água, é, lunática. Água, é, climatizada, com sabor de menta. Um agulho muito louco, mano, pauzinho mágico, que deixou todo mundo mais alegre, mais divertido. Então é isso, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.